Que dirá seu filho pai? Que dirá para a filha amar? Que virá dessa escuridão? Será bem, será maldição? Será Deus ou será mortal? Nos trará arma ou missão? O punhal fere o coração? O veneno morde a canção? Eu quero saber, mas sem matar o que existe já em mim Ou assim não me deixe em paz Nesta casa sem solidão Na aventura que sei viver Com segredos que não contei pra você Muito obrigado Me Deem Me Deem Me Deem Obrigado.